Votei na primeira eleição, quando ele perdeu, lá em 2000, nem me lembro quanto, acho que era, não sei. Depois votei em 2014 e voto agora de novo. É uma reafirmação do nosso compromisso com o Flavidino. A gente vota 65 pela continuidade da mudança. O Maranhão precisa avançar cada vez mais. O Flavidino merecidamente ganhou o título de um dos melhores governadores do Brasil. A Raposa recebe hoje o Flavidino com muita honra. Nós nos sentimos honrados, sobretudo em saber que ele está dando seu pontapé inicial, sua largada de campanha eleitoral aqui no nosso município. Nós da Educação da Raposa estamos muito agradecidos com o governador. Ele tem nos ajudado muito, ele tem dado prioridade para a nossa cidade na questão da infraestrutura, da saúde. E todos os segmentos da sociedade municipal ele tem atuado com bastante ênfase. A gente agradece muito a nossa prefeita Talita, o apoio do governador Flavidino, que tem mostrado sempre, todas as vezes que ela precisa, que ela procura o governador Flavidino, ele está sempre pronto para atender. E aí a gente aqui em Porto Raposa só tem a agradecer e dar a nossa contribuição. Portanto, pedindo para o nosso raio, as pessoas que estão à nossa volta, nossos amigos, as pessoas que de uma certa forma convivem com você. E aí